Eu saía para as barras, saía para beber, bebia muito mesmo, mas quando chegava em casa me sentia triste. Me sentia com vontade de chorar, deitava a cabeça no travesseiro e começava a chorar, e eu não entendia o que era aquilo. E eu tenho certeza que Deus, naquele momento, o Espírito Santo me conduziu a encontrar a TV Novo Tempo. Mesmo diante dessa oportunidade que eu acredito que Deus colocou na minha vida, eu ainda não tinha me distanciado das práticas, das farras e tudo mais. Eu ficava dividida. Eu morava num condomínio, condomínio com piscina, muitos amigos, e assim, só bastava fazer um dia de sol para que a gente já começasse a interfonar uns para os outros e a gente se encontra na piscina e ali já era mais um dia de farra. Teve um dia, sábado inclusive, que a gente bebeu muito e tal, no domingo eu passei o dia de ressaca física, ressaca moral, mal-estar e não saí da cama. Só que eu estava tão com mal-estar que eu não tive nem vontade de ligar a televisão. Mas aí, chegando próximo ao horário do programa estar escrito, eu lembrei e ali acabei que ir ligando a TV e acompanhando. E nesse dia foi diferente, porque tudo que o pastor falava, tudo que ele mostrava na Bíblia, parecia que estava sendo direcionado para mim. E eu senti diferente algo naquele dia. Então, quando ele acabou, quando estava acabando o sermão, a programação em que ele fez a oração, eu já acompanhei a oração chorando. Mas eu estava chorando em prantos, eu soluçava. Então, naquele momento, eu nunca tinha orado na minha vida. Eu não sabia, assim, o que era orar. O meu entendimento de oração era outra coisa, algo mais repetitivo, algo muito mecânico. E nesse dia, eu me ajoelhei e orei, pedi a Deus, Senhor, me tire dessa vida. Eu não aguento mais, eu não estou feliz. Isso tudo que eu passo, eu sei que é momentâneo. E eu preciso que o Senhor me liberte disso. Eu preciso de você na minha vida. E chorando muito, acabei a minha oração e fui dormir. No dia seguinte, o celular despertou para ir trabalhar e tinha uma mensagem no meu celular. Era um versículo bíblico. Era Isaías 49,15. Que dizia o seguinte, Pode uma mãe esquecer de um filho que mama, né? E esquecer de um filho que esteja no seu ventre? Mesmo que essa mãe venha a esquecer desse filho, eu jamais me esquecerei de você. Então, nesse momento, eu não sabia de quem era o telefone, porque não tinha o número na minha agenda. E comecei a chorar. Eu entendi que Deus tinha falado comigo. E eu tenho certeza que Deus, naquele momento, o Espírito Santo me conduziu a encontrar a TV Novo Tempo. E eu tive a certeza que a TV Novo Tempo, ela foi realmente um canal de esperança para a minha vida, né? Porque foi ela que permitiu com que o Espírito Santo me conduziu a ela para que eu conhecesse a Jesus mais a fundo. Então, não tinha como abandonar esse Deus maravilhoso. Não tinha como mais viver aquela vida que eu vivia, porque o que eu precisava para preencher aquele vazio, eu encontrei. Então, assim, hoje eu estou muito feliz, feliz. Estou grata a Deus por ter permitido a graça me alcançar. Ter me permitido encontrar a TV Novo Tempo naquele momento, nunca tinha ouvido falar. E ter me conduzido até o amor dEle, né? Até a graça dEle, até a sua misericórdia que me alcançou. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, né? E eu devo isso, primeiramente, a Deus e, em segundo lugar, a TV Novo Tempo. E até a graça dEle.